Fala pessoal, Daniel Melo e hoje eu vou trazer o review de uma lâmpada. Cara, nunca achei que eu ia fazer o unboxing de uma lâmpada, mas essa aqui não é uma lâmpada comum. É uma lâmpada da Elgin, uma lâmpada smart, uma smart lâmpada, uma lâmpada com Wi-Fi. E aqui você pode escolher as cores, tá vendo aí pelo app. E também tem a conexão com a Alexa, essa assistente virtual da Amazon. Olha que legal, você liga e desliga através do app, você cria seu ambiente, para estudos, mais descontraída. 25 mil horas de duração, parece ser bem bacana, né? Vamos ver, eu não abri ainda, como sempre. Gosto de trazer as primeiras impressões com vocês. Coloquei a câmera aqui do lado, tá aqui. E nós vamos fazer aqui o unboxing da lâmpada. Opa, pera, não é essa lâmpada genérica farofeira, sai daqui. Da lâmpada da Elgin, olha que bonitinha. Vamos ver aqui como é que vai ser e eu vou testar aqui, vou colocar uma tomada aqui na mesa. Não é uma gambiarra, gente. O nome certo é ajuste técnico necessário. Vou abrir aqui e vamos ver o que vai dar. Então, galera, a ideia dessa lâmpada é assim, vocês devem ter percebido... Deixa eu colocar minha cara aqui, peraí. Então, galera, a ideia dessa lâmpada, vocês devem ter percebido... Quer dizer, não sei, tem uma luz aqui atrás azul, tá vendo? É uma luz, essa da caixinha genérica que eu joguei ali, é uma luz que você controla pelo controle remoto. Não é ruim, mas também não é excelente. Essa aqui você controla pelo app. Normalmente, essas mais baratinhas, elas são mais fracas. E essa aqui é uma de 10 watts, então ela vai dar um efeito diferente. A ideia é criar esses efeitos assim, igual esse azul aqui no fundo, outros tipos de efeito. Eu tentei com tira de LED e não vale a pena. Melhor você comprar uma lâmpada dessa assim, tá? E aí a ideia é criar essas ambientações diferentes aqui no canal. Enfim, fazer um negócio bacana. Se você está querendo criar uma experiência diferente também nos seus vídeos, se você produz vídeos, ou então no seu quarto, né? Você quer gamer, ou quer fazer uma surpresa para a namorada, sei lá. Essas aplicações assim. Olha só, gostei da embalagem. Pelo que eu vi lá na Amazon, essa lâmpada aqui é a mais vendida dessas smart lâmpadas. A Elgin é uma marca muito bem conhecida, né? E assim, eu achei interessante a proposta dela. Apesar do preço desse tipo de lâmpada ser um preço alto, né? R$65,00. Eu lembro que há um tempo atrás, a gente só tinha aquela opção daquela Philips Hue, né? Que era caríssima. E agora a gente tem outras opções como essa da Elgin. Elgin que é uma marca super conhecida no Brasil, né? Quem nunca comprou alguma coisa da Elgin, né? Todo mundo acaba comprando. Vamos ver aqui. Ela é muito parecida. Nossa, vem um... Olha só, cara. Vem um riscão aqui, ó. Mas acho que isso não vai fazer diferença na hora de usar, não, hein? Mas olha só. É bem bonita, né? Bem parecida com outras lâmpadas, na verdade. Praticamente tudo quanto é lâmpada de LED tem esse design aqui. Vamos ver. Vem um manual aqui dentro. Smart Color. Você tem que instalar um aplicativo. Tem a opção na Android e na Apple Store. A gente tem uma conta. Então você tem que fazer uma conta. Paraná. Guia rápido. Verifica se você está piscando, caso não seja. Então aqui está ensinando como é que conecta no Wi-Fi e tal. Vamos tentar configurar ela aqui. A gente vê ela em operação. Vai ser mais legal do que eu ficar lendo o manual aqui para vocês. Vamos lá. Então vou colocar aqui minha extensão. Isso aqui eu ganhei no depósito. Aqui Cidade Pequena é bom isso, pessoal. É muito generoso. Isso aqui é uma tomada de lâmpada. Vamos ligar aqui porque a gente testa aqui logo de cara. Bom, como tudo bom, YouTube, eu já vou pedir seu like. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Uma das suas amigas. Olha só, cara. Ela é forte, hein? Nossa. Agora ela está piscando. Aqui no manual, vamos ver. Está falando, ó. Gui, cara, eu vou ter que instalar o aplicativo, hein? Instalando aqui no meu celular. É o Gin Smart. Está aqui, ó. Bem irritante, né? Ela ficar piscando desse jeito assim até se configurar. Ele tem um outro jeito, né? De avisar a gente que não está conectado no Wi-Fi, ó. Confirme se a lâmpada está piscando. Está escrito aqui no manual. Confirme se a lâmpada está piscando duas vezes por segundo. Olha isso, cara. Ah, quase ficando cego aqui. Eu imagino que eles pensam que você não vai colocar na sua mesa, assim. Eu coloquei porque eu estou demonstrando aqui. Instalando. O aplicativo tem 56 megas. Já instalou. E é o Gin Smart Home. Eu vou ter que me cadastrar porque eu não tenho cadastro aqui. Bom, galera, então, depois de configurar... Aqui está difícil de ver porque ela ficou muito acesa agora. Então, aqui, ó. Depois de configurar a sua conta, vai aparecer essa parada. Permita a coleta de dados relacionados ao uso do produto. Tendências. Permita a informação de conteúdo. Ah, sei lá, mano. Eu vou deixar permitido aqui. Não sei se uma lâmpada pode me espionar. Será que não, né? Talvez sim, né? Então, vamos ver aqui. Adicionar no dispositivo. Vamos ver. Olha. Está rolando, não? A lâmpada inteligente. Eu digitei a senha do meu Wi-Fi aqui. E aí está falando para desligar. Ligue, desligue, ligue, desligue, ligue. Ligue, desligue. Espera. Ligue, desligue, ligue, desligue, ligue. Confirme se a luz indicada pisca rapidamente. Ficou piscando. Ela piscou duas vezes só. Agora ficou piscando total. É isso que a gente queria, né? Pelo visto. Ah, paraná. E aí? O indicador está piscando rapidamente. Eu marquei aqui, ó. Próximo. Vamos ver o que vai rolar. Adicionando o dispositivo. Será que ele vai achar assim do nada, velho? O quê? Espera. Não. Sério que foi assim? Será que rolou? Certificio final da Wi-Fi. Ah, o roteador fica dentro do quarto aqui. Não é possível que o Wi-Fi não está estável. Caraca, essa luz na minha cara aqui já está incomodando demais, velho. Até agora nada. Mas como que ele vai achar isso, cara? Ah, tem que ligar o Bluetooth. Cara, ele já tem Bluetooth também. Ah, tem que ligar o Bluetooth. O Bluetooth desligado não vai não, viu, gente? E esse é o bobeiro aqui. Então, tem que ligar o Bluetooth. Vamos ver se vai achar aqui agora. Pior que agora eu não sei. Vai demorar aqui. Galera, eu vou cancelar aqui e fazer de novo, hein? Vamos lá. Caramba, velho. Porque eu não estou... Ah, não. Agora deu certo. Vamos ver. Vamos adicionar daqui. Esse negócio da tomada foi complicado. Porque eu tenho que desligar lá, puxando o fio. Não é tipo essa forma que eles colocaram. Não sei. Também não teria outro jeito de fazer, né? Então, gente. Tem que usar o Wi-Fi 2.4 GHz. Não pode usar o 5. Aí você tem que mudar no seu celular também, pelo visto. Ó, botei a senha do Wi-Fi. Agora vamos ver se vai rolar. E tem que deixar o Bluetooth ligado. Eu tentei fazer sem Bluetooth e não foi. Ela está piscando como louca. Confirmar que ela está piscando loucamente. Vamos esperar. Ó, acho que foi, hein? Sei lá. Nossa, cara. Eu vou ficar cego. Será que demora muito? Ó, foi. Ó, que doideira. Ah, dá para você dar um nome para ela aqui. Tem que tampar ela, senão não dá para enxergar. Dá para dar um nome para ela. Bom, lá. Vamos concluir aqui. Porque eu não tenho outra ainda. Então eu não vou dar um nome para essa, não. Para carregar alguma coisa. Aqui eu posso desligar. Ó, que legal, velho. Ela desliga devagarzinho, cara. Que bacana, velho. Aqui o controle. Ah, dá para colocar a laranjinha. Para ajudar você a dormir, né? Diz que isso ajuda a aumentar... Acho que é melatonina. Sei lá como é que chama isso. Sleep. O que é que faz? Ah, dá para configurar uma hora de dormir. Legal. Isso aqui é o quê? Branco. Branco. Aí tem aqui cor. Deixa eu só segurar. Cor. Ah, moleque. Olha só. Isso aqui eu achei legal porque é o seguinte. Uma outra lâmpada que eu tenho, ela dá muita cintilação. Então assim, às vezes eu estou gravando... Deixa eu ver se essa aqui vai dar um pouco também. É, dá um pouco, mas deve ter um jeito de compensar isso. É aquelas linhas que dão na tela, né? Talvez também é culpa da placa de captura. Olha que interessante. Dá para você trocar tudo aqui, cara. Muitas cores. Deixa eu ver aqui outro. Cenários. O que é cenários? Noturno. Leitura. Nossa. Trabalho. Pior ainda. Lazer. Ué. É. Porfeito. Suave. Ah. Colorido. Deixa eu botar a lâmpada de um jeito que dá para ver. Ah, se bem que o problema é que eu estou tampando ali, porque é até colorido assim. Dá para ver direito. Porque com ela branca estava difícil de ler a tela do celular. Música. Será que ela reage à música? Ah, que legal, cara. Alô. Alô. Ah, lá, cara. Ela vai seguindo o som. E aí? Que viagem, cara. Tem o branco. As cores. Será que isso aqui vai servir para a luz? É. Vai ficar. É bem fraca. Tipo assim. Não sei, cara. Talvez ela é 10 watts. Mas quando ela está com todas as cores juntas, né? Tipo. Tudo branco, né? Porque assim. Eu estou achando ela fraca. Não sei. Talvez no fundo ali vai ficar bem legal. Mas eu, assim, cara. Gostei, velho. Achei interessante. Olha ela desligando. Desliga suave. Nem que não vai dar para ver direito nessa cor aí. Porque está dando cintilação. Vou colocar em uma outra cor aqui para ver se dá menos. Olha, cara. Todas dão cintilação. Talvez no branco eu não tenha menos. Vamos ver. Ó, vou desligar. Muito massa, cara. Pô, gostei. Achei interessante. Facinho de configurar, né? O vacilo foi meu. O que dificultou mais é que como eu liguei na tomada, eu tive que tirar a pôr, tirar a pôr, tirar. Mas eu imagino que se você vai colocar isso no abajur ou na luz do teto, vai ser bem de boa. E ela tem integração com a Alexa. Eu não vou poder fazer aqui porque eu não tenho a Alexa. Então vai ser muito difícil demonstrar isso sem ter ela. Mas, cara, pô, estou achando muito bacana, viu? O app aqui tem automação. Executar alguma automação. Enfim, deve ter outras coisas da Elgin que tem integração com esse app. Mas, cara, achei, sim, bem ao ponto. Bem simples. Bem o que eu queria mesmo. Eu queria uma lâmpada, assim, bacana. Que eu pudesse usar de fundo, para alguns ambientes. Criar uma coisa diferente aqui no canal. Fazer um... Acho que ficou um efeito bacana. Enfim, cara, gostei. Gostei mesmo. Recomendo aí. É bem melhor que aquelas genéricas, né? Apesar de... A primeira impressão que eu estou tendo é que ela não é tão forte quando ela está colorida. Mas eu posso estar enganado. Talvez aqui, como eu tive que iluminar bem aqui a cena, né? Com uma luz aqui e uma luz ali. Acabou que pode ser que... Meio que cancelou aí a luz dela. E essa cintilação que está dando também aqui. Eu vou ter que entender se é por causa dessas luzes. Dá para ver aqui, ó. Uma luz acesa aqui e outra aqui, ó. Eu coloquei um soft e um ring. Que o meu outro soft está lá lá em cima. E, cara, talvez isso que aconteceu aí. Essa cintilação, está vendo? Vocês podem ver bem claramente aqui agora, ó. Deixa eu ver se dá aqui na outra câmera. Ah, na outra nem dá, ó. Fica bem tranquilo, talvez. Então, talvez alguma configuração da outra câmera lá que não está certa. Porque aqui, ó. Não, dá um pouquinho também. Mas deve ter algum jeito aqui. Talvez as outras luzes, elas fazem isso, né? Mas, tipo, a ideia é criar esse efeito igual aqui atrás. Eu tenho essa azul aqui, né? Claro que não vai dar para demonstrar porque eu estou meio longe aqui do coisa. Mas criar aí uma diferença, sim. E acho que vai dar para fazer um negócio, um efeito legal com ela. E mudar aí as cores, fazer um negócio diferente. Galera, só gravar um pedacinho aqui porque eu queria mostrar para vocês como é que ficou aqui. Sim, mas eu estou fazendo um teste muito rápido aqui, na verdade. Mas eu queria mostrar para vocês aqui. Meu vacilo foi que o slider aqui do brilho estava bem para baixo. Eu aumentei aqui agora. Ela ficou bem mais forte ali. Pus no chão mesmo ali só para testar. E já dá um efeito interessante. Agora, olha só. No app aqui, eu vou mudar de cor. Vou colocar amarelo agora. Vocês vão ver lá trocando. Amarelo. Se eu quiser colocar verde, outro azul para ficar parecido com o outro lado. Bem... Nossa, muito massa, cara. E essa aqui, a anterior, eu tinha que usar esse controlinho aqui. Que era bem... Não é tão... Não dá tantas opções, né? Você troca aqui. Tipo assim... É bem mais barato, né? Mas eu acho que essa experiência aqui do app... Cara, que legal. E aqui você pode diminuir o contraste. Deixa eu deixar mais para o branco. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um pouquinho, ó. Vai ficar mais branco. Você tem que olhar aqui do lado aqui. Se não está pescando isso ainda. Então, vermelho. Ah, ficou bem legal. Verdão. Cara, eu gostei do efeito que deu aí. Mas a ideia é criar esses efeitos assim. Fica bem legal, né? Luz de fundo. E realmente, são coisas que dá para trazer para o seu canal. E para o seu ambiente aí. Que vão trazer uma coisa diferente. E aí, me fala aí o que vocês acharam. E agora eu vou colocar aí a despedida que eu já tinha gravado antes. Valeu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado aí do meu unboxing e primeiras impressões dessa lâmpada da Elgin. Aí, está aí na tela para vocês. Bem rosinha. Mas você escolhe a cor que vai ser. É uma lâmpada smart que você pode configurar com sua Alexa. Tem um aplicativo muito simples, muito fácil de usar. Achei bem legal. Você escolhe aqui as cores. Tem efeitos, automações. E, cara, gostei. Muito bacana mesmo. Recomendo. Vou deixar o link para você comprar na Amazon. E se você comprar, vai me ajudar demais. Vocês não sabem o tanto que ajuda. E você paga o preço mesmo que seria. Garantindo a oferta e me ajudando sem gastar nada a mais por isso. Imagina. E você ainda vai me ajudar muito mais. Se você clicar em algum desses vídeos que está aparecendo na sua tela agora. Que provavelmente tem aí uma informação relevante para você. Algum produto bacana. E você tem certeza que estará me ajudando muito mais do que você imagina. Valeu. Até o próximo vídeo. E até mais. E aí Obrigado.